Quando a gente fala sobre descoloração, uma das perguntas mais frequentes de Guiratona é como cuidar do cabelo antes da descoloração. Tem que lavar, deixar sujo, deixar limpo, como é que funciona? Eu sou essa pessoa cabeleireira e eu vou falar o que eu gosto de passar para as minhas clientes no processo da pré-descoloração. Se você vai fazer um procedimento global, eu peço que a pessoa fique pelo menos 2 dias sem levar o cabelo. O que acontece é que a própria oleosidade do couro cabelo do doutor solta proteger a pele de possíveis agressões causadas pelo descolorante. Não pode deixar o cabelo sujo por algum motivo, ter um compromisso, alguma coisa assim. Passa um óleo no couro cabeludo, um óleo que seja mais fino e não exagero, tá? Porque você pode acabar depois atrapalhando o processo de descoloração. Porém, um pouquinho de óleo no couro cabeludo já vai te ajudar a se livrar do incômodo da coceira da descoloração global. Não vai fazer nenhum procedimento que vá no couro cabeludo, pode lavar o cabelo um dia antes ou até no mesmo dia. É preferível, inclusive, que esteja limpo. Se você é cacheada, crespa, ondulada, tenta não usar nada pra finalização. Eu sei que seu cabelo vai ficar um pouco armado, mas é interessante porque isso acaba também atrapalhando muitas vezes o desempenho do descolorante no fio do cabelo. Se possível, na sua última lavagem, seja uma descoloração global ou um processo que não pegue no couro cabeludo, faça a etapa de reconstrução do cronograma capilar. Isso vai ajudar que o cabelo fique mais forte pra aguentar o procedimento depois. Se gostou das dicas, considera conhecer o meu perfil e o perfil da franca clara. A gente sempre traz conteúdo do tipo por aqui e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto.